Acho que já tá na hora de terminar essa série já, de namorado, sei lá. Os vídeos também tá a mesma coisa, mas não tô gostando mais de fazer vídeo, não. Então tá, né? Eu acho que eu deveria continuar, mas... Talvez você aqui continuar com outra pessoa também. O quê? É certo. Zé. Nossa, gravando chegou em mim. Me deitaram de algo. Eu deitei uma aqui. Tem, tem outra, tem outra. Foi boa, foi boa, foi boa. Ah, era outra. Quer saber? Quer saber? Eu não quero mais gravar, não. Ah, então... Eu não tô entendendo do nada. Do nada, não. Do nada, não. Eu já tava querendo sair já tá um tempinho, já, pô. Ah, tá um par, né? Você que sabe. Tava querendo sair já tá um tempo, já. Você parece que nem gosta mais de mim, só gosta desses diários que você fica jogando aí. Nossa. Tá certo. Caraca, tá certo, então... Você tá falando, né? Então tá. Então você fechou. Ah, eu sei que sabe, tá falando. Então... Caraca, era só uma brincadeira só, Magali. Só uma trollagemzinha só. Porque você me trollou. Legal, hein? Agora eu tive que... Te retrollar. Trollagem boa. Bora jogar uma partida aqui? Deixa eu só mudar a roupa. Vamos, né? Que bobo, cara. Até estresse, meu Deus. Me perdoa? Não. Caraca. Ai, ai, e os diários? Mas só amassando? Amassando. Nossa, esse mapa é todo estranho. Bora picar a azul, né? Tem, né? Puxadão. Nossa, tem muito cara. Tem. E esse negócio é aberto, então... Fica aí na casa quebrada. Eu quero a sua casa entrar aqui, pegar arma e já vou. Acho que tem dois caras comigo aqui, hein? Ah, peraí, peraí. Ah, mas não tem arma. Peraí, peraí. O que é que é isso? Esse cara tá aqui embaixo. Tá indo. Nossa. Cair, não? Cair, não. Olha o cara, vim de boca, como aqui? Ih, voltou. Dei 154 nesse. No... No celeiro. Subi o pneu. Tem um aqui. Ah, que eu dei errado. Calma aí. Tá aqui, tá aqui. Tá em cima ou embaixo? Tá em cima. Matei o Nzinho. Meu irmão do Nzão. Tô lendo, hein? Quer barra? Sai. Ah, cê não quer não? Barra, hein? Não, não. Fiz jogada não. Vou pegar, então. Ah lá, dois passando no 75 aqui. Ah, acabei de ver. Pô, tá atrás da... Passou. Aquilo. Ah. Deu pra pegar o pezinho dele. Finalizei ainda. Dei dois capos nele. Nossa, tá um tiro. Dei três capos nele. Subiu na casa? Passou pra ver a casa. Subiu. Ah, tá aqui. Ah, tem. Boa. Ih, tem cara lá na frente. Olha no W. Ele viu que eu tô mirando nele. Tá atrás da graminha ali. Deixa eu trocar o gel aqui. Não, não, não. Traga. Olha lá, ele tá passando pra escola. Agora eu vi. Dois capos nele. Ih, é dois, é dois, é dois, é dois. Ai, tem um que tá sem arma. Dei capos nele. Boa. Poxa, o cara tá saindo. Ele acabou de reviver. Sop. Toma. Você fez quantos kills? Um kill. Mas aí, rapaziada, chama ela de deus agora, meu amigo. Nossa, ela vai virar uma moça, meu amigo. Ah, não é preciso que esses caras não tem cara ainda. Opa. Nossa, lá. Só você falar. Os caras tá cascando, né? Ah, o cara tá se mexendo. Tira o outro. Nossa, o cara não erra tiro. Tá bom, deixa eu ver. Nossa, abaixa a arma. Meu Deus, o cara surta tudo. O cara tá do lado ba... Nossa, se explodisse ele. Meu Deus do céu. Fichar nesse cara aí. Calma aí, deusa. Deusa? Como assim, deusa? Magalhã, Magalhã. Fale errado. Malaguei. Cerro nome assim, nada a ver. Deusa. Meu Deus. É porque ela tinha entrado na cor agora e eu fiquei... Ela perguntou uma ideia de vídeo e eu fiquei pensando aqui. Nossa, aí... Você sabe por que eu confundo as coisas quando eu tô com pressa pra falar? Não? Meu Deus do céu. Deusa Magali, tem muita coisa ali. Olha lá, o outro capão saiu. É o que da deusa? Imagina que é a deusa aí. Magali, deusa. É parecido, né? Uma vez ou outra. Só capa de bateu aqui, ó. Caraca, só capa de bateu. Você nem... Se fosse outras pessoas, não sei o que eu já iria. Claro que eu vou falar. É, então eu chamo outras pessoas pra jogar, vai. Caraca, nossa, senhor. Que isso, cara? Você sabe quando eu apresso pra falar as coisas, eu me embarazo tudo? Hum, não preciso que eu te expliquei, não. Deu de boa. Eita, o cara ali embaixo. O que é isso, mano? O cara não erra tiro, velho. Seu cong, não adianta é de nada quando o cara já tá mirando. Olha. Hum. O cara não para, velho. Meu Deus, que cara chato, velho. É só até que eu confundi o nome dele. Aí, ó. Você viu que eu bugo as palavras? Hum, hum. Caraca. Porra. Depois que eu laspio eu vou, eu vou sair. Oxe, vai sair porque... Que eu vou. Aí você fala com a deusa mesmo, que eu não confuso. O gato. Você acha que eu também nunca chamei... Outras meninas de Magali, não? E outras meninas? Tipo, a deusa, que a gente grava junto e tal. Hum, hum. Tá brincando, eu nem converso com outros meninos, não. Mano, é uma maçã daqui, você nem ligando, cara. É claro, nossa. O que eu vou... Ai, não. Tem nem o que falar. Caraca. Ô, Neto. Aproveitando que você entrou na call aqui. Deixa eu te falar, mano. Eu tava conversando aqui com a Magali. Eu peguei e... Sem querer, eu confundi o nome dela. O que que tem a ver isso aí, mano? Tem nada a ver, não. Tem... É normal. Normal, poxa. Tipo assim, eu ainda confundi com o nome da deusa, tá ligado? Mas se fosse de outra menina, mas, poxa, da deusa, assim, a gente confunde às vezes, né? Ainda mais eu que me bugo, mano. Às vezes que eu vou falar assim, meio rápido, tá ligado? Eu pego e me bugo. Pois é, todo dia a gente conversa com a pessoa, é normal mesmo. É, às vezes. Nossa. Viu? É, já fica... Já fica brava por causa disso, né? Ah, ela tá brava por causa disso, é? Não sei. Acho que é. Besteirinha toda. Acho que pode nem confundir o nome mais. Se confundisse o meu, tipo assim, chamasse eu de alguém que ela conversa quase todo dia, todo dia. Eu não ia ficar tão brava, eu ia entender, tá ligado? Porque eu também erro. Entendi. Tá bom, então. Tá bom. É só capa. Matei seis caras já no capa de AWM, ela nem... Nem ligou. Um cara passando de carro, Neto. Eu dei uma lapada. Ah. Ela pegou em mim. Não achou nem bonito. Não achou nem bonito. Não achou nem bonito. Não achou nem bonito. Meu Deus, o cara tá salvando. Ih, mataram ele. Vai ser essa tributada. Tá pego de 16 kills, filho. 16 kills e ela nem... Eu acho que fosse outras pessoas fazendo 16 kills, ela tava... Nossa. Como você joga muito. Tá mais um, já tá ali na esquerda, ó. Ai. Boiá. Não vai nem falar um... Nossa, jogou demais. Não vai não? Eu vou bem. Vou sair aqui. Ah. Tá bom, então. Sai lá, então, né? Vai jogar com a LZN. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho